Oh, de joia Oh, de joia Oh, de joia Com dourados painéis de Macau Oh, de joia Oh, de joia Oh, de joia Com dourados painéis de Macau Oh, de joia Com dourados painéis de Macau Breve raicai barroco Que escande sua vogal de espanto Oh, de joia Oh, de joia Oh, de joia Com dourados painéis de Macau Oh, de joia Com dourados painéis de Macau Breve raicai barroco Que escande sua vogal de espanto Oh, de joia Oh, de joia Com dourados painéis de Macau 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 Música Música